Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia aqui do canal Letícia Sweet Cake e no vídeo de hoje eu trouxe uma dica pra vocês de como fazer um bolo drip cake, que são essas gotinhas que ficam escorrendo aqui na lateral do bolo. E hoje o vídeo tá mais do que especial, não só pela dica que eu trouxe pra vocês, mas também pelo número que ele representa. Nós chegamos aos 50 mil inscritos aqui no canal e eu devo muito a você que me acompanha, que me incentiva, que tá sempre aqui me ajudando, seja curtindo, comentando. Então meu muito obrigado a você, só que agora vamos parar de enrolar, vamos logo pro vídeo porque esse é o intuito do nosso canal. Sempre ajudar, sempre crescer, sempre evoluir, estar em constante aprendizado, né? E hoje não vai ser diferente. Vamos lá? Então dando início aqui ao vídeo, as explicações, eu prometo que eu vou ser bem rápida porque esse vídeo é mais uma dica do que uma aula, né? Então já vou começar direto pela calda, que é o principal. Eu vou fazer ela na cor vermelha, então eu tô usando esse corante da Mago aqui, o vermelho. E o chantilinho branco, não tá com o leite condensado ainda, nem nada. Vou fazer ele bem vermelhinho, misturo, né? Pra dar a cor. Ó, já deu a cor que eu quero, né? Um vermelho bem vivo. E agora eu só vou amolecer esse chantilinho num ponto de calda, deixar ele bem fluido num ponto de calda pra escorrer, tá? Eu não vou fazer com chocolate, vou fazer com o próprio chantilinho, porque é bem mais rápido e mais prático. Eu vou usar o próprio líquido do chantilly, que eu usei pra fazer o chantilinho, pra afinar ele, pra dar o ponto. Pode ser com leite condensado também, que dá certo. Mas eu gosto de ir direto com o líquido, porque vai até mais rápido. E agora é mexer e deixar ele bem fininho mesmo, no ponto de escorrer, no ponto de calda, pra fazer as gotinhas perfeitas. Ó, isso aqui ainda não escorre. É mole, né? Mas não é isso, tem que escorrer mais. Ó, agora eu acho que já está bom, ó, porque ele tá escorrendo mesmo, como uma calda. Ó, tá vendo? Tá aquele ponto, ele tá mais mole do que um leite condensado puro, quase, ó. Ele tá parecendo o próprio chantilly, né, da caixa, quando a gente começa a bater e ele começa a querer começar a encorpar, né? Começa a sair daquele estado totalmente líquido, que é quando perde as bolhas. E aí ele fica nesse ponto aqui. Então a gente vai testar, ver se já tá no ponto legal pra colocar no bolo. Eu vou usar uma bisnaga, dessa que a gente usa pra regar o bolo, né, colocar a calda. Se você não quiser usar a bisnaga com o biquinho, pode usar um saquinho de confeitar. Abre uma ponta bem fininha, bem pequenininha, né, pra gotinha ficar bonita e também dar certo. Antes de testar no bolo, eu venho aqui e faço um testezinho na beirada da bacia ou da assadeira e faço a gotinha pra ver se ele vai escorrer. Ó, tá escorrendo, mas ainda tá uma gota muito grossa. Eu quero um pouquinho mais fluido do que isso. Então eu volto tudo aqui, amoleço mais um pouco e testo mais uma vez. Acho que agora sim. Eu começo aqui pela parte de trás, né, como a logo tá na frente, a emenda tá atrás. Eu começo aqui, porque se tiver algum probleminha, alguma coisa, pelo menos tá na parte de trás e não na frente, sem ter chance de a gente corrigir depois do bolo pronto, né. Então eu vou começar aplicando aqui, ó. Solto a gotinha e faço uma pressãozinha pra ela escorrer. Ando um pouquinho. Ando, ela escorre. Agora eu venho com um palitinho aqui, ó, só dou uma puxadinha a mais nela. Como ele tá bem fininho, ele só vai esticar um pouco mais. Descer até aqui embaixo. Mas ele não vai até o rodapé, igual quando a gente faz com chocolate, principalmente o branco, né, que às vezes fica muito mole. Por mais que use um creme de leite com bastante porcentagem de gordura, use pouco creme de leite e ainda assim acaba escorrendo. E agora com o próprio, com a mesma caldinha, eu vou jogar aqui no topinho pra fazer o acabamento. Eu acho bem prático esse tipo de aplicação com chantilinho, porque já é uma coisa que você tá usando pra cobrir o bolo. Então você não precisa parar pra derreter chocolate, tingir e aí depois sobra uma ganache tingida e não tem o que fazer com ela. Um acabamento em espiral. E agora eu vou fazer a aplicação do topo. Bolo pronto, olha só a cobertura que bonita, que brilhante que ela fica, né, as gotinhas também todas no lugar certinho, sem escorrer até o rodapé. Você pode também, se quiser, brincar um pouquinho com o tamanho delas, deixar uma um pouco menor, a outra escorrer um pouco mais, né. Vai do seu gosto, da sua preferência, conforme você achar melhor. Eu gosto assim, acho que fica bem legal também. E eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa diquinha, que seja útil, né, na cozinha e no trabalho de vocês do dia a dia. E esse bolo em especial eu dedico a todos vocês que estão aqui. E graças a vocês, né, eu atingi essa marca aqui no YouTube dos 50 mil inscritos. Eu tracei a meta, pedi ajuda, vocês colaboraram, me ajudaram a chegar nesse número que pra mim era muito importante. E eu espero realmente que vocês estejam gostando do conteúdo aqui do canal, que através dos comentários, das curtidas de vocês, é como se fosse um termômetro, né, para que eu saiba se o pessoal tá gostando do conteúdo, onde eu posso melhorar, sempre trazer coisa nova, diferente, pra ajudar vocês, que esse é o principal intuito aqui do canal, né. A minha principal meta quando eu criei o canal foi essa, ajudar, trazer coisas que às vezes muita gente sabe, outras não, né, talvez não tenham acesso a um curso presencial ou mesmo online, mesmo por condições financeiras, né. Mas que todos, de alguma forma, tenham um conteúdo acessível. E eu espero mesmo que vocês tenham gostado. E agora a gente vai dobrar a meta, né, nosso próximo bolinho de YouTube vai ser com 100 mil inscritos. E eu conto com vocês mais uma vez, tá bom, gente? Um beijão e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.